E fala galera do YouTube, aqui é o Venick do Venimontes e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês as skins do Passage Elite principais e também o novo Diamante Royale, que como vocês sabem, falta só um dia e algumas horas pra atualizar o Diamante Royale então já vai se inscrevendo aí no canal e deixando o seu like, ativa o sininho aí das notificações porque eu vou trazer também o Diamante Royale, o feminino, mas por enquanto é o masculino que eu vou mostrar aqui pra vocês que foi vazado, então vamos pro vídeo né, porque eu não quero enrolação Bom, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o novo Diamante Royale, que é o Bandido, que tá muito legal olha galera, essa skin que tá muito top, imagina o feminino, esse por enquanto é o masculino, Bandido Camisa você pode ir devagar ou atirando em todos, esconde coletes então, olha que top, e essa é a parte de trás, e essa aqui é a parte da frente dele, que tá muito legal galera, vocês comentam aí o que vocês acharam eu achei legal, ó galera, não adianta falar que tá ruim, porque tá bom, hein essa skin tá muito legal e aquele estilo lá, né, de roupa que cobre tudo que sempre no Free Fire ele tem como as skins do Passage Elite, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês e essa é a animação dele tá meio, é, tá meio, é, travando assim um pouquinho mas é desse jeito que a animação dele que tá top também mas bom galera, a gente vai agora mostrar as skins do Passage esse vídeo já tá sendo muito rapidinho, mas é isso mesmo galera ah galera, eu esqueci de falar aqui pra vocês que tem um barulho aqui, tá é um ventilador porque tá muito calor, tá, então não liga pro barulho que tá aí mas galera, é, essa skin masculina, que eu, como eu disse, né, cobre tudo como eu sempre, é, aqui tá no passe ah, mas então, eu vou mostrar as skins, né, dessa vez é, então essa é a camisa, é, o camisa não, é, eu vou colei a camisa, né eu vou caçar você, nossa que é muito legal, eu esqueci de ter mostrado o nome pra vocês da skin mas esta é a skin, deixa eu ver se eu encontro aqui é, pacote coiote, é, tá bugado aqui, mas é, esse é o nome da skin é, pacote coiote, que tá muito legal aqui galera e essa é a skin masculina e a feminina também tá muito legal galera e cobre tudo, né, como todas as outras skins e tá muito legal e tem um cabelo atrás, né, que é tipo da máscara da caveira só que é diferente, né galera, claro que é diferente é da Pantera, grande jogo, camisa, que não se preocupe, eu não mordo tá muito legal mesmo esse passe, galera tem gente que falou que não gostou, que tá chato, que tá feio, que tá não sei o que lá mas eu gostei galera, é, até porque eu sempre falo que gosto dos passes mas sério, eu gostei mesmo desse passe mas bom galera, foi esse mesmo vídeo, espero que vocês tenham gostado lembrando que eu vou mostrar muitas mais novidades aqui no Free Fire e um aviso aqui pra vocês que amanhã vai atualizar o Free Fire eu não sei se é amanhã ou dia 30 mas eu ouvi dizer que vai ser amanhã então galera, você já deixa preparado o seu Wi-Fi aí, bonzinho pra você atualizar amanhã o seu Free Fire se for amanhã a atualização, tá mas se prepare que até o dia 30 vai atualizar então, mas bom, foi esse mesmo vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo galera e tchau, até o próximo vídeo e tchau